O projeto tem como objetivo caracterizar arqueologicamente um elemento identitário da freguesia de Sedais. Existem dois marcos neste monte muito significativos para a população de Sedais. Em primeiro lugar a capela, em primeiro lugar porque a capela está mais presente na memória das pessoas, e depois em segundo lugar o castro da Idade do Fé. O alto do Prado do Castelo é um típico castro transmontano, um monte que se destaca na paisagem. O castro tem uma planta, com base nos dados que nós já recolhemos, elíptica, potentes troços de muralha em alvenaria de granito. No interior do castro existe uma segunda linha de muralha, que no fundo está a delimitar uma provável acrópole do castro. Se não se fizer aqui nada, isto vai cair no esquecimento. Portanto, o culto dos anos passados desta terra, lá está, não há referências. E este trabalho serve para isso, para haver referências, para haver memória.